O bairro Novo Horizonte está sendo feito um trabalho de drenagem na Rua 3, que é a famosa Rua do T, que ali teve um problema do subsolo, ali é muito argiloso, então teve que retirar aquele material mole e colocar umas pedras para poder fazer o dreno. Então está sendo feito um trabalho, aparentemente muito bem feito, e vamos torcer para que dê certo a drenagem e fique uma pavimentação boa. E há algum prazo para a conclusão da obra? Também é para o final do mês. Há uma obra para 30 dias, se tiver alguma intercorrência, aí aumenta um pouco o prazo. Mas essa questão de clima, de algum problema com o maquinário, porque o maquinário a gente tem que entender que o maquinário, na mesma hora que ele está trabalhando, pode dar algum probleminha e ter que arrumar. É importante pedir a compreensão da população. Sim, principalmente aquele pessoal ali que mora naquela redondeza ali, que tem um transtorno danado, porque está um buraco na frente das casas. A questão da água também, porque às vezes estoura alguma tubulação, aí o pessoal do DAE tem que correr, fechar algum registro. Por isso que essa semana teve problema de falta de água. E provavelmente vai ter mais problemas ainda por causa dessa obra. E aí